Dia de chuva em Curitiba, meus amigos. Mas não tem problema. Porque eu tenho o meu Bang. Ele deixa os meus dias mais quentes. Nossa... Essa foi muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Mas enfim, vocês já conhecem os energéticos da Bang. Com certeza é o melhor energético do mercado. Com certeza é o melhor energético do mercado. Que dá mais energia, mais gosto para o seu dia a dia. Inclusive eu sempre tomo um dia de manhã para dar aquela energia. Para eu ficar mais animado, mais disposto a gravar os vídeos com mais animação para vocês. E na moral, esse sabor Frozen Rose é o meu preferido. Muito bom. Você está louco. Muito obrigado, Bang, por eu patrocinar esse vídeo aqui. Estamos muito juntos. Muito bom, gente. Você é louco. Oi, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente. Eu acabei de gravar o vídeo do carro novo aqui para vocês. Inclusive ele está ali. Saiu ontem o vídeo para quem não assistiu. Corre e vê. E eu recebi uma ligação. Na verdade, o Gabriel recebeu uma ligação da vizinha. Convidando a gente para ir lá conhecer a casa dela. Para quem não está ligado no que aconteceu, faz o seguinte, editor. Faz um resumo para o pessoal. Tem uma carta aqui para você. Sim. Deixaram uma carta para você na porta. Quer dizer... Não é para você, não é para nós, mas... Envolve o seu nome. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Que surpresa. Oi. Oi. Entra. Caramba. Que saborista. Eu fiz para a minha mãe. É? É? Nossa. Muito obrigada. Muito obrigada. Caramba. Gabriel. Gabriel? Gabriel. Nossa. Ele está lá embaixo. Eu não acredito. Ele deve ter desci para pegar alguma coisa e eu aqui. Eu não sei o que. Ele está vindo na casa de um amigo. Não. A gente está morando aqui no Escolomínio tem mais ou menos um ano. E a gente não sabia que a nossa vizinha era a nossa fã. Ela veio e deixou uma carta. Ela foi muito simpática. Ela foi muito gente boa. Ela respeitou muito a gente. Ela veio aqui conhecer a nossa casa e falou... João, a próxima vez é você quem tem que conhecer a minha casa. Eu quero que você veja. Eu perguntei se eu posso gravar? Ela me deu autorização. E hoje ela me chamou para conhecer. Ela falou que a casa estava arrumada e que agora ela podia gravar. E eu estou ligado porque vocês queriam muito assistir esse vídeo. Então antes de mais nada eu quero pedir para todo mundo estourar esse vídeo de like. Clica muito no botão do gostei que vocês sabem que me ajuda demais. Se inscreve no canal também porque tem vídeo novo todo dia nesse canal às 8 horas da noite. A gente está arrumando 10 milhões de inscritos. Vamos parar de enrolar. Eu estou atrasado. Vamos nessa. Gabriel, a gente é muito preguiçoso. É verdade. A casa dela é literalmente do lado da nossa casa. E a gente está indo de carro. Vocês vão ver, gente. Eu vou gravar aqui para vocês entenderem como é do lado da nossa casa. Aqui do lado... Vocês estão vendo aqui? Não sei se vocês estão vendo. Mas é a nossa casa aqui ainda. Essa é parte do nosso terreno. Ela aqui. A casa dela é umas duas. A nossa. É muito perto. A gente podia ter ido de a pé, né, Gabe? A gente acabou de comer também. Está com preguiça. Olha, gente. Até aqui é a minha casa. Agora a minha casa acabou. Andamos um pouco para frente. Chegamos à casa dela. Gente... Não. Na moral. Deixa eu mostrar para vocês. A casa da vizinha. Não. Espera aí, gente. Olha isso aqui. Mano, a noite fica toda acesa. As luzes e tal. Fica linda demais. Mas olha o tamanho. É uma mansão isso aqui, Gabriel? É verdade. Cara, é lindo demais. Nossa, imagina quanta coisa deve ter lá para trás. E a casa é nova ainda, tá ligado? Sim, é. Ano passado eu estava construindo. É. A casa dela é nova, gente. Eles moravam aqui no condomínio. Mas moravam em outra casa. E eles compravam terreno aqui no nosso condomínio. E construíram uma casa do zero, tá ligado? Então ela conhece a casa dela então. Espero que ela não ligue de eu estar gravando. Oi. Morde o brabo ou não? Esse aqui morde? De boas? Sim. Cara, que chique sua casa, vizinha. Eu não sabia que você era tão rica assim. Caramba, que cachorro bonito. Nossa. Licença. Oi, Sofia. E aí, cara. Tudo bem, Sofia? É uma menina. Tudo bem, Sofia? Licença. Caramba, vizinha. Que casa linda. Essa aqui é nova, né? A casa de vocês é nova. Acabaram de construir. Sim. A gente morava em outra rua, mas aqui no condomínio. Mas aí a gente mudou. Caramba, então é tudo zero aqui. Sim. Que legal. E demorou quanto tempo para terminar a casa? Uns 9 ou 10 meses. Mas foi rápido, né? Sim. Eu lembro que no começo estava só no chão mesmo. Eu não lembro de ter passado aqui e ver ela construir, sabia? Eu não lembro. Mas foi rápido. E que casa? Parece ser muito grande lá por dentro. A gente pode conhecer? Sim. Vamos lá então. Vamos lá. Licença. Caramba. Olha. Feliz Páscoa. Já estamos no clima. Você já ganhou algum ovo da Páscoa? Já ou não? A gente tem que fazer... Olha. A gente podia fazer um amigo chocolate lá em casa. O que você acha? Talvez você chamar seus pais para participar. Sim. E aí, cara? Sim. Tudo bem? Quem é esse aqui? Meu irmão. E aí? Beleza? Sim. Qual é o seu nome? Miguel. Beleza, Miguel? Sim. Eu não sabia que você tinha um irmão. Eu tenho dois irmãos. Dois irmãos. Sim. Que fofinho. Caramba, que casa linda. Nossa. Ainda não está pronta. Ainda não está pronta. Ah, é? Não. Caramba, mas o que eu... A cozinha está pronta. Nossa. Com licença. Cara, eu adoro ver casas. Principalmente casas modernas. Nossa, mas é um terreno gigantesco aqui para trás. Não. É tudo de vocês aqui? Caramba. Olha essa cozinha, Gabe. É muito legal. Mano, essa cozinha está muito legal. A gente quer muito construir uma casa. Porque até hoje as casas que a gente comprou são prontas. Mas você fazer do seu gosto deve ser muito melhor. Caramba, Gabriel. Nossa vizinha. Eu estou me sentindo mal aqui na casa da vizinha. Eu estou me sentindo mal. Ela é muito rica. Ali é o seu quarto? Não, ali é dos meus pais. Ah, eu entendi. Caramba. Você nem chama a gente para ir na piscina? Ou... Eu não tenho água. Eu também. Na nossa cidade é um pouco difícil, né? Por causa do frio. Muito legal. E vocês têm algum projeto de fazer alguma coisa lá para trás ou não? Lá atrás já tem formato que a gente vai fazer no campo. No campo? No campo de futebol? Sim. Que legal. O teu irmão que é para vizinha gosta de futebol, né? Caramba, é muito bonito. Tem muitos cachorros aí. Sim. Tem aquela preta que apareceu. Sim. E tem mais um parecido com ela. Sim. Marrom. E ela está vindo com ela. Ela é muito cara. A Yorkshire, né? Eu sei. A minha irmã já falou sobre ela. Sim. O que mais você quer mostrar para a gente aqui? Caramba, que bonito. Eu sei que está lindo. Eu queria ver seu quarto. Se não for incômodo. Sim. Está bagunçado ou está limpo? É muito bonito. Caramba. Olha... Vizinha do céu. Cara, você poderia tirar uma foto para o seu Instagram aqui. Na escada, sentada. Sim. Você já tirou? Sim. Caramba, que bonito. Eu estou aqui. O quarto do seu irmão. Do mais velho. Do mais velho. Posso ver? Eu acho que posso. Eu acho que posso. Posso ver seu quarto? Eu posso. Ok, cara. Como você está? Tudo bom? Um prazer. Eu fiquei sabendo que você tem uma coleção de... Eita... Caramba, velho. Caramba. Nossa, isso aqui... Cara, você já fez as contas aqui em dinheiro quando você está gastando isso aqui? Nossa. Cara do céu. Mas você gosta de desenho, de filme, de anime, essas coisas? Eu gosto de tudo. Sim. Olha, Gabriel. Vamos ver se você conhece algum aqui. Tem um Thanos. E esse Mario porquinho aqui? É de algum filme? Algum jogo? É de algum jogo. Sério? Caramba. Muito top. Muito top. A gente tem que fazer outro aqui no seu quarto. É verdade. Talvez lá no estúdio que a gente está montando. Eu estou montando um estúdio, cara. Lá no porão da minha casa. Está muito top. Está ficando quase pronto. Eu quero encher essas coisas. Você compra esse aqui onde, gente? Internet. Internet. Legal. Obrigado por mostrar. Parabéns, seu quarto é muito top. Olha a precisão. Gamer, você joga alguma coisa? Joga. Joga o quê? LOL. Nossa primavera joga LOL. Nossa primavera joga LOL. Só LOL o dia inteiro. Um pouco. Um pouco do dia. Quando dá vontade de jogar, você joga? Quando dá vontade de jogar. Seu quarto é muito bom. Legal. Agora eu quero ver o seu almoço. Ok. Não pode ir se você estiver bagunçado. Não pode ir se você estiver bagunçado. Olha ela, Gabriel. Está muito top. Quarto com banheiro. Suíte. Nossa. Ainda não está pronto. Sim. Sim. Vem em quarto... Olha o Harry Potter. Qual? Do saco de chocolate. Você foi para a Disney? Para a Universal? Você comprou lá? Sim. Vem em chocolate. Sim. A gente foi lá também, Gabriel. Sim. Muito legal. Caramba. Você também gosta de uns brinquedinhos. Sim. E os Marios. Os Marios também. Você gosta da Ariana Grande? Sim. Sério? Você ainda foi no show dela? Não. Você tem vontade? Sim. Eu também queria ir. Eu não sou tão fã assim. Mas eu também queria ir. Eu gosto mais do Justin Bieber. Eu gosto dele. Você gosta dele? Cara, eu ia no show dele ano passado. Mas ele teve uma pandemia. Eu ia agora em julho. Ele ia fazer um show lá em Miami. Eu fui várias vezes para Miami. Ele ia fazer um show. Mas ele teve uma pandemia de novo. Não vai rolar mais um show. E o Gabriel queria ir no show do NX0. Não é, Gabriel? O quê? O que é isso ali? Você gosta do Chiririca? Mas Chiririca? Não? Legal o seu quarto. De verdade. E quando você vai falar em casa de novo? Você sumiu agora? Sim. Você tem que chamar. Vamos fazer um Amigo Chocolate? Você acha que a sua família topa? Fazer um Amigo Chocolate? Pode ser, Marcado. Fala para a sua mãe e avisa seu pai. Pergunta se eles topam. Eu tenho que gravar também. Se eles deixarem, permitir a gente gravar. A gente faz o Amigo Chocolate. Verdade. Troca os nomes. E é isso. Verdade. Gente do céu. Eu até parei de gravar. Nossa senhora. Que casal, cara. Nossa, gente. Olha o tamanho dessa casa. Você está doido. Vizinha, você está de parabéns. Tem algumas coisas que eles mostraram a casa para a gente. Mas eles precisam para a gente não mostrar. Porque também é evasão de privacidade. E não é tudo que a gente precisa mostrar. Mas o principal é a cozinha, mano. Muito top. Nossa, muito moderna. A gente até hoje, galera, nunca construiu uma casa do nosso gosto. Sim. A gente já pega as casas prontas. Mas talvez um apartamento... Se a gente comprar um apartamento... A gente imobiliar ele. Fazer do jeito que a gente possa. Imagina que top. É igual naquele vídeo. Não sei se você chegou a fazer o vídeo. Quem foi lá para Balneário Camboriú ver os apartamentos. Sim. E tinha um apartamento que dava para a gente fazer inteiro ele. Entendeu? Cara, tinha. Não. A gente foi... É que eu tive um apartamento que eu não gravei. Alguns, na verdade. Só apartamentos sim. Ricos. Cara, é outro mundo. Gente, gente rica. É que vocês falam assim. João, mãe. Você é rico. Mas eu estou falando de gente milionária. Entendeu? Cara, eles vivem em outro mundo. Cara, a gente foi nos apartamentos que eram 4 ou 5 milhões. Cara, é algo alienígena. Sim. É algo alienígena. É algo muito moderno. Muito moderno. Muito bem feito. Sim. Chegamos. No nosso lar. Esse é o carro da nossa funcionária. Esse é um carro que a gente alugou. A Patrícia tem que usar o carro e eu também. A gente precisa ter mais de um carro. Eu tenho a Porsche. A Porsche não é para ir no mercado. É só para sair no fim de semana. Esse aqui é o carro de família. Você vai no mercado. Mas às vezes eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tenho que ir no dentista. E a minha irmã tem que fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Então a gente alugou um carro mais simples. Para fazer a correria do dia a dia. Mãe do céu. Eu fui na casa da vizinha. Cara, é muito legal. Que legal. É mesmo? Nossa senhora. É moderna. Paty, chega aí. Fofocar. Quanto fofoca. A gente foi na casa da vizinha, cara. Nossa senhora. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Sério? É muito legal. É moderna. Vocês entraram em tudo? É tudo. É moderna. Acabou de ser feita. Zero bala. Ela mostrou a casa para vocês. Ela mostrou a casa para nós. Caramba. Sim. É muito legal. É muito legal. Se você quiser ver o vídeo depois. Sim. A gente combinou de fazer um amigo chocolate com a família dela. Que legal. A gente pode ir para conhecer a casa dela. Que legal. Legal. É muito legal. Fechou então. Fechou. Vamos juntos. Estamos juntos. É nóis. É nóis também. Bom, gente. A gente matou a nossa curiosidade. Conhecemos a casa da vizinha. Que casal. Comenta aí embaixo o que você achou da casa dela. Cara, eu achei muito legal. Comenta aí uma nota de 0 a 10 se vocês acharam. Eu quero saber. Eu vou ficar de olho. A vizinha também. Eu tenho certeza que vocês vão ficar olhando. Vocês elogiando a casa dela. E aqui é nosso condomínio. Mas é só casal. Tá ligado? É muito legal, gente. Mas enfim... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Estoura o vídeo de like. Clica muito no botão do gostei. Que vocês sabem que me ajuda demais. Se inscreve no canal. Eu tenho vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. A gente está arrumando 10 milhões de inscritos. Então já sabe. Se inscreve aí para me ajudar. Tamo junto. Eu vou se ver amanhã aqui nesse canal. Eu tenho vídeo novo todo dia. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.